Olá! Voltei com mais um vídeo bem legal pra vocês. No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer bolo de flocão com coco. Pra quem não conhece o flocão, é uma farinha de milho flocada pré-cozida. Muita gente usa pra fazer cuscuz, inclusive. Tem gente que usa pra fazer também algum tipo de broa e bolo. Fica muito gostoso. Gente, pouquíssimos ingredientes a gente bate no liquidificador e leva ao forno. Tá pronto o seu bolo. Então, bora lá trabalhar. No liquidificador, então, a gente vai bater uma xícara e meia de leite. A xícara é de 200 ml, então eu tenho 300 ml de leite. Vou colocar 3 ovos. Meia xícara de óleo. Você pode usar também meia xícara de manteiga derretida, não tem problema. Uma xícara de açúcar. Uma xícara e meia de flocão. Olha só como que ele é, gente. Ó, é assim, um pouquinho mais grossinho. Vamos colocar o flocão. 100 gramas de coco ralado. Vamos bater isso aqui e o fermento a gente vai bater por último. Vamos bater por 2 minutinhos. Batida a nossa mistura, eu vou acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó pra bolo. Tá pronta a nossa massa. Eu tenho aqui uma forma retangular pequena, porém você pode assar em qualquer forma aí na sua casa. Essa aqui tem 15 por 30, tá bom? Olha só como que fica a nossa massa. Gente, untei e enfarinhei com o próprio flocão, tá bom? Olha só, a nossa massa fica assim, ó. Ela fica rala mesmo, tá? Agora a gente vai levar ao forno por aproximadamente 40 minutos ou até a gente fazer o teste do palitinho. Saiu seco, está pronto o nosso bolo, ok? Meus amores, olha só o nosso bolo. A minha forma, ela ficou um pouco grande, tá? Então ele não subiu muito. Pode fazer numa forma menor ainda, com capacidade aí pra 1 litro, 1,5 litro. Forma redonda com furo no meio, tá bom? Então agora ele ainda está um pouco quente, porém eu vou cortar isso aqui. Olha só, gente. Olha que maravilha. Olha só, eu vou mostrar já pra vocês como que está fofinho esse bolo. Vou cortar, a gente vai provar. E eu vou fazer as fotos. Se você quiser, pode acrescentar açúcar e canela por cima, um pouquinho de cravo moído. Pode acrescentar queijo. Em vez de leite, pode colocar o leite de coco também. Eu não vou colocar porque aqui em casa todo mundo gosta de bolo mais simples. Não gosta de coisa muito doce, cheia de coisa, né? De condimento. Porém, você pode inovar aí na sua casa. Beijo ralado também vai ficar muito bom, gente. Vocês viram como que ele assa? Ele assa bem. Se na sua casa é muita gente, pode fazer também a medida da receita dobrada. A massa fica ralinha, né? Parece que não vai dar certo, porém, olha só como que fica. Vou tirar esse pedacinho aqui pra mostrar pra vocês. Olha que bonitinho. Gente, olha isso. Olha isso. Vamos provar? Vamos ver como que ficou? Enfim, chegou a hora mais esperada do vídeo. Gente, o meu bolo ficou no forno por 35 minutos. Então, isso vai depender de cada forno, tá bom? Como eu já disse aí, faça as substituições que você quiser na sua casa, que você achar necessário, né? Vamos provar então. Vamos ver como que ficou isso aqui. Hum, o cheirinho tá muito bom. Vamos ver? Hum, vou provar mais um tiquinho. Hum! Hum! Hum, muito bom. Gente, muito gostoso. Fica bem macio. Não fica doce, enjoativo, tá? Você sente o gosto do coco, você sente o gosto do milho e te traz aquela lembrança de interior, de roça. Aqueles bolos que a gente, que é que os parentes, né? Meus parentes fazem aí nas roças. Fica muito gostoso. E ele fica assim um pouco, é macio, porém ele fica assim um pouquinho crespinho. Gente, não dá pra explicar. Tem que fazer em casa. Hum! Gente, esse bolo com café ou leite gelado, hum, vai ficar divino. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Faça na casa de vocês. Mande as fotinhas pra mim. Quero ver, tá? Todo mundo que fizer, manda lá pra mim. No Facebook ou no Instagram, que é Cozinhando com Fernando Couto, o mesmo nome do nosso canal. Tudo junto, tá bom? Espero por vocês. Quem não conhece, segue lá no Instagram. Segue lá no Facebook, tá? Vou esperar por vocês. Vou ficar muito feliz. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever, tá bom? Vou ficando por aqui com o meu bolo, porque tá muito bom. Vou fazer um lanche finho agora e espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Beijos e até o próximo. Tchau!